Hoje na bancada um moedor de café manual da BINCO, quase todo de inox. Nessa semana deu para dar uma boa explorada na unidade. O conjunto realmente tem um acabamento bem bom. Todo inox nas três principais partes, tampa, corpo e copo. Todas vestem só por interferência, veste bem. Você consegue transportar a unidade com facilidade também, porque a manivela é facilmente removível. Por sinal, aqui vem um ponto que desagradou, porque você não tem como travar ela. Ela só fica assim. Aí você consegue girar e fazer o trabalho de moagem. Mas você não consegue segurar ela aqui. Então, dependendo do movimento que você faz, ela cai. Aqui até que não caiu, mas muitas vezes quando a gente está utilizando, ela acabava saindo. O encaixe na lateral é de borracha e veste bem, trava sem ficar encostando no corpo. Só que lembrando, quando você puxar, não dá para puxar com violência, porque aí sim você pode riscar a tinta preta que está sobre o inox. Mas ficou bom. É uma cinta de borracha completa aqui. Eu consigo remover ela do corpo para lavar ou para ajustar ela em alturas diferentes. Ficou algo bem legal. E na moagem, gente, em si, a gente consegue colocar praticamente 20 gramas de grãos de café aqui dentro. E embaixo vai ter espaço equivalente para o produto moído. Aqui eu acabei já moendo grande parte dos grãos. Deixa eu até tirar um pouco aqui. Para vocês verem o resultado de um pouco que a gente fez. A moagem é bem fina ou bem grossa. Eu consigo fazer todo esse ajuste. Eu estou com os grãos inteiros aqui, eu tenho que manter essa tampa. Então, o ajuste eu consigo fazer aqui e deixar grãos bem grandes ou bem finos como está ali. Então, deixa eu colocar a manivela. E aqui a gente já consegue ver grãos bem maiores, só por eu ter feito esse ajuste aqui embaixo. Essa peça é plástica com metal na rosca. Ficou bom isso. Porém, é bem difícil de você garantir a mesma moagem toda vez. Porque esse ajuste aqui é manual e não tem nenhuma indicação. Então, assim que eu acerto a rosca, eu consigo mudar qual vai ser o grau de corte. Mas não consigo definir isso toda vez da mesma maneira. O processo é meio lento quando você está fazendo um grão bem fino. Quando fazendo grosso, sim, vai ser rápido. Mas se você está querendo fazer com um café fino, olha a velocidade que cai, gente. Para fazer tipo 10 gramas de espresso, vai levar uns 4, 5 minutos fazendo esse processo para conseguir ter o material completo aqui. Mas agradou, esse movimento é bom e a estrutura em si para segurar é boa. Então, para um produto portátil, para fazer um trabalho simples, agradou. A gente fez alguns testes também moendo outros grãos. Um dos passos que a gente deu aqui foi fazendo gramaçala, que é uma especiaria típica indiana, tem vários grãos diferentes. Nesse caso, cominho, cardamomo, pimenta preta, cravo, canela. E aí também foi colocado o louro, só que em louro é em folhas. E nesse caso, gente, os grãos em si, o grão de cominho, a canela, tudo passou, mas as folhas não passaram. Diria que até a canela foi meio difícil de trabalhar, porque é uma peça em ramo grossa, dificultou, mas ele foi. Bastante trabalho, moeu. Agora, a folha, mesmo empurrando, ela acabou saindo em pedacinhos grandes e daí fica ruim, porque você vai acabar com o pedacinho da folha na boca. Melhor daí colocar a folha inteira, só para dar gosto no tempero. Até esqueci de falar que ele tem uma marcação de colheres, uma, duas e três colheres, para você saber o quanto você está colocando aqui. De café, basicamente, uma colher deu perto de três gramas, duas colheres deu perto de oito, e três aí ficou perto de nove. Claro, vai variar do tamanho do grão, mas isso é mais ou menos um chute. Então você basicamente tem que ir acima de três para fazer um expresso. O que incomodou, no geral, é a limpeza. Se você só vai usar para café, não vai ter muito problema. A castanha, o moedor interno aqui é de cerâmica, as duas peças são de cerâmica, são muito boas, robustas, mas para fazer a limpeza é chato, gente. Você tem que desmontar toda essa peça da rosca, aí vai soltar a castanha, e aí ali você vai ter acesso para fazer a limpeza. Só que se você for fazer, por exemplo, um grama sala, que tem um monte de especiais diferentes, não vai sair o cheiro daqui. Então realmente é para café e café, ou para grama sala e grama sala. Não dá para ficar misturando muito, porque para desmontar todo esse conjunto, é possível desmontar ele inteiro, mas é chato de limpar, apesar da qualidade das peças ser alta. Aqui a única peça que incomodou mais é esse acrílico mesmo, que cria essa janela. Ele é só vestido dentro de inox, então se você deixar de molho, entra água entre o inox e o acrílico, e aquela água ali não sai com facilidade. O bom é que não vai ter contato com o alimento lá dentro. Então, gente, produtinho simples, interessante, nota 7 para ele, por essa dificuldade de limpeza, porque para mim seria mais interessante eu ter uma flexibilidade maior, o interesse maior nosso é realmente trabalhar com vários gramas. Agora é a hora de vocês darem a opinião de vocês, os produtos de vocês, gente, entre no site da Arpígio e aproveite e coloque a opinião de vocês para tudo que estiverem em casa. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.